Olá, olá, você no YouTube! Tudo bem, meu povo? Vamos para mais um Power Ranking dessa minha pessoa maravilhosa com o meu taco de sinuca aqui que eu vou usar para apontar para a tela. Eu espero não quebrar esse touch porque provavelmente ele custa mais caro que o meu salário da temporada da NFL inteira. Então é isso, vamos para mais um Power Ranking e temos novidades! Aê, que coisa maravilhosa porque temos um novo primeiro colocado, hein? Então vou fazer a chamada já agora. Antes de mais nada, já dá like no vídeo. Eu sei que você não vai concordar com o Power Ranking, mas você pode gostar do vídeo. Então like no vídeo, se inscreve no canal e vamos que vamos! Estes são meus 10 melhores times após essa última semana da NFL, tá bom? Menções honrosas aqui, Oakland Raiders e Baltimore Ravens, tá? Eles não entraram aqui. O Fade da Fagos também é uma menção honrosa. Chicago Bears, né? Estava em semana de folga, mas também é uma menção honrosa. De qualquer forma, esses são meus 10 melhores, tá bom? Quem ficou de fora aqui? Bom, o Buffalo Bills ficou de fora porque ainda não tem ataque para ser top 5. O Minnesota Vikings ficou de fora porque tem uma... excelente defesa. O Kirk Cousins jogou muito bem, foi um dos melhores quarterbacks da última rodada. É o oposto do prêmio Kirk... Kirk Cousins, não, desculpa, Kirk. Do prêmio Blake Bottles, que já venceu, inclusive. Mas era uma secundária muito fraca, né? Secundária do Philadelphia Eagles. Além disso, Carolina Panthers, do Christian McCaffrey, ficou de fora, mas a gente tem que considerar eles um top 10. Afinal de contas, o McCaffrey é um candidato a MVP. Pode ser que não ganhe, né? Eu acho que não vai ganhar porque é difícil um running back ser MVP da NFL em 2019. Mas os Panthers a gente tem que considerar. O Houston Texans também ficou de fora. Inclusive, parabéns ao Reinaldo, que fez gol pelo São Paulo. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Reinaldo. A produção colocou o Reinaldo. Fez gol contra o Corinthians aí. E eu torço o São Paulo. Estou muito feliz com isso. Na verdade, o Deixão Watson foi muito bem na semana passada contra o Kansas City Chiefs de Pat Mahomes, que também ficou de fora. É. O Kansas City Chiefs vive o pior momento da era Pat Mahomes. A defesa é uma várzea. O Mahomes não jogou mal, não, tá? Mas os Chiefs ficaram só 20 minutos com aposta de bola. O Mahomes só ficou 20 minutos no ataque. Então, até falei na segunda-feira passada na minha Spin League, a coisa está bem complicada para essa defesa, porque os adversários estão conseguindo correr bem contra ela. O Mahomes não está jogando porque está na sideline. Esses são os que estão de fora, tá bom? Vamos começar com o quinto colocado. Muitas polêmicas de arbitragem que acabaram se transformando na principal narrativa, né? Mas o Aaron Rodgers jogou bem, tá? O Aaron Rodgers jogou bem. Os Packers não fizeram tantos pontos assim, mas ele deu aqueles flashes do Aaron Rodgers que a gente estava acostumado. Além de ter um bigodão maravilhoso, o Aaron Rodgers está melhorando nesse novo ataque do Matt LaFleur. E vale lembrar, os Packers estão com muitos desfalques do corpo de recebedores. Davante Adams é o melhor recebedor do time e ainda está machucado. O meu quinto colocado, o Green Bay Packers. O quarto colocado é o do meu atual MVP, do meu MVP da temporada classe agora. Russell Wilson, quase 300 jardas passadas no jogo contra o Cleveland Browns. E olha, fã de esporte, em situações normais, em anos anteriores, esse era o típico jogo que o Searo Seahawks dava tiro no pé, se auto-sabotava e não conseguia ganhar. Mas neste ano é diferente, porque o Russell Wilson está jogando demais. São seis jogos seguidos com rating acima de 100. É muita coisa. Ele está jogando demais, está carregando o time nas costas, isso tudo com um coordenador ofensivo ruim. Então o Russell Wilson tem que ser bem considerado. O Searo Seahawks costuma engrenar, já brinquei muitas vezes, é o Opala 78 Alco. Quando o negócio pega no treino, no treino não, no tranco, aí, meu amigo, segura esse time, viu? Mas é o quarto colocado. Alvin Camara, New Orleans Saints, terceiro lugar aqui para o nosso Power Ranking. O Camara não está jogando tão bem como o Christian McAfee, por exemplo, mas é um elemento muito importante desse time. E também vale lembrar, é a defesa que neste momento coloca o New Orleans Saints em terceiro lugar nesse Power Ranking. E é a defesa que pode ser um elemento essencial para esse time na pós-temporada. O Cameron Jordan continua sendo um dos melhores apressadores de passes da NFL. E o Marcus Devon por estar jogando demais. Ah, e o Marshall Lethmore, que foi calouro defensivo do ano, quando ele era calouro, há dois anos atrás, ele voltou a jogar muito bem. Teve interceptação em cima do Gardner Mitchell, inclusive. Um placar baixo, né, entre Saints e Jaguars. Mas a gente tem que considerar o Saints um top 5. O ataque tem o Bridgewater, vai chegar o Drew Brees. Power Ranking é retrospectivo, tá bom? O Saints tem tudo, inclusive, para terminar esse Power Ranking em semana 17, em primeiro lugar. Quando o Drew Brees voltar, olho nesse time. Agora... Tem alguma coisa dos Patriots aqui? Não tem coisa dos Patriots. A torcida dos Patriots vai xingar nos comentários até não poder mais, né? Ai, ai, ai. Maridão da Gi, desculpa, mas o seu Príncipe Charles, que foi para São Francisco, é o primeiro colocado aqui. Não o Garópolo, tá? A gente está considerando o time inteiro. Mas as coisas estão complicadas no ataque dos Patriots. Eu sei, tem muitas lesões. O Nikhil Harry voltou a treinar essa semana, deve voltar a treinar, segundo o Ian Rampoport. E os Patriots, eles precisam de ajuda no Corpo de Recebedores, né? E eu não estou nem falando de Antônio Brown, nem nada. Só que é um Corpo de Recebedores diferente daquele da semana 1. O Friptor C tá machucado, o Josh Gordon tá machucado. E o Unigland Patriots tem um ataque que apresentou problemas na quinta-feira. Vamos ver essa semana de folga, essa mini-semana de folga, porque são muitos dias até o próximo jogo dos Patriots, se vai dar uma melhorada nesse ataque ou não. A gente não pode desconsiderar New England, porque vocês sabem muito bem como funciona, né? A gente desconsidera New England, eles vêm, saem da jaula o monstro, e arrebentam todo mundo. Mas o fiel da balança aqui, o desempate, as duas defesas são muito boas, tá? São as duas melhores defesas da NFL junto dos Bears. Mas o fiel da balança é o ataque dos Florentiners, sobretudo o ataque terrestre. Os Patriots têm o quinto pior ataque terrestre em jardas por tentativa. E o ataque terrestre dos Florentiners tá ajudando demais essa equipe. Pra mim, é a melhor equipe da NFL no momento. Vai terminar no topo? Não sei. Inclusive tem um calendário tranquilo pela frente agora no próximo mês. Mas agora, pra mim, os Florentiners são o primeiro. Concorda, discorda? Torcedor dos Peitos, eu te amo. Tá bom? Não fica bravo não. Calma, vocês ainda estão em segundo nesse power ranking aí. E ainda é favorito pra vencer o sétimo Super Bowl. Discorda, escreve aí nos comentários. Mas não se esqueça, like no vídeo e se inscreva aqui no canal do Mundo ESPN pra cada vez mais a NFL no seu YouTube e muitos tacos de sinuca. Finalmente alguém usou esse negócio do estúdio do Lido. Tchau. E quem discordar pode ver. Não, tô bem, tchau. Transcrição e Legendas digitais Legenda Adriana Zanotto